o burro agora para mais um vídeo mais antes de tudo solta a vinheta Fala Flamingos e Flamingos do coração tô começando mais um vídeo aqui no canal e eu reparei que quando eu tô gravando e eu reparei que quando eu gravo de câmera eu fico meio vesga porque eu olho para cá olho para cá olho para cá olho para cá daí eu fico muito né mas é porque eu vou mostrar para vocês olha tá vindo ó viu tem uma lente e nossa menina tudo bom que espera sujo misericórdia até igual minha cara como diria minha mãe mas a minha cara tá limpa de make bom antes de começar esse vídeo que foi um vídeo que eu falei lá no Instagram que eu ia soltar meu Instagram é esse então corre lá para me seguir para me seguir no Instagram então não me segue lá no Instagram que eu posto muita coisa lá primeiro então corre lá e se inscreve no canal para a gente chegar logo em dois milhões misericórdia pelo amor de Deus meninas você não é inscrito eu tô te pedindo se inscreva dá ajudinha marota aí curte esse vídeo para fazer mais vídeos aí se vocês quiserem sei lá curiosidade do meu cabelo curto e blá blá o que vocês quiserem e também já comenta aí embaixo se vocês gostaram desse cabelite aqui curto o que vocês acharam comenta muito aí embaixo e ative o sininho de notificação para receber notificação de todos os vídeos então bora para esse vídeo bom meu cabelo basicamente o que que eu costumo fazer nele é isso aqui ó nada bom mas agora brincadeiras à parte eu lavo meu cabelo né daí eu deixo secar naturalmente ou então bato secador nele e aí depois de feito isso fiz isso geralmente eu passo uma prancha aqui ó nessa partezinha aqui ó que não tá tão não né menina porque hoje eu não passei não eu acordei ficou assim aí eu passo uma prancha e faço assim ó para pontinha para pontinha virar um pouquinho assim para dentro mas se não virar lá também igual tá aqui tá bom e aí o que eu gosto também deixa eu mostrar para vocês é isso aqui ó que inclusive vou soltar um vídeozinho lá no canal e a gente já tá no canal né tudo bom menina é lá no instagram um vídeozinho curtinho de instagram ensinando a fazer é penteado para cabelo curto mas olha esse penteado que eu gosto muito ó já tem até uma xuxinha aqui pera que eu vou mostrar para vocês pega faz um rabinho aqui ó e pá 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 e pá pronto olha aí como é que fica fofinho é o famoso penteado de oxy de cachorrinho mas eu gosto muito eu acho muito bonitinho Incluso acho que amanhã eu vou usar um cabelinho assim viu não sei mas não estamos aqui para falar sobre penteados estamos aqui para falar sobre um assunto único falar sobre a minha vida amorosa também não né então tá bom agora agora é sério vou testar produtos que eu ainda não testei e vou testar produtos que eu ainda não testei no meu cabelo curto então vamos começar o primeiro é esse babyliss aqui ó vamos ver o que vai dar eu não sei fazer se eu falar que eu sei fazer babyliss no cabelo curto eu tô mentindo que eu nunca fiz e eu não sei nem por onde eu começo deve ser igual cabelo longo né só que aí no caso o cabelo tá curto ó mas ai meu deus ó beleza fiz gente mas o meu cabelo tá fazendo barulhinho de fritando ó tá dando para escutar caramba eu acho que ele tá fritando tá saindo fumaça ai caramba nossa eu tô igual a dona florinda quando tirar aquele bobs dela lá não sei se ficou bom eu acho que não ficou bom não não se bem menina aqui ó vai vai ficar bom ó agora vamos pegar essa partezinha aqui e papapá fazer um um enrolado aqui ó e eu acho que vai ficar bom só que eu não posso deixar muito tempo na conta com medo de queimar meu cabelo misericórdia eu não sei se ficou bom tá vamos lá pegar agora a outra parte de trás ó então puxando puxa aqui um pouquinho deixa o negócio agir no cabelo e tá gente eu eu não sei fazer eu acho que eu descobri isso não mas olha tá diferente meu deus do céu a maísa tá diferente olha isso aqui não tá dando certo não ai que saco ó meu deus olha que coisa feia tô tá parecendo bozo ai caramba eu acho que vou ter que ver tutorial na internet como usar como fazer babyliss no cabelo curto agora eu peguei da raiz ó vamos ver se dá certo da raiz liga a prancha para mim obrigado pronto pedi para ligar a prancha para mim porque eu já saio daqui passa a prancha para fazer o nosso segundo procedimento o gente que coisa feia pelo amor de jesus cristo que que é isso que eu tô arrumando eu achei que ficar bonitinho mas eu acho que o cabelo tem que tá um pouco maior sabe para fazer esse estreno cabelo que cabelo desse jeito assim não dá não caramba que coisa feia que tá ficando eu não sei gente eu falo por vocês tá dando certo isso eu não sei mas ó seguinte vou colocar depois no final expectativa expectativa é esse aqui no canto ó viu é isso eu queria que que ficasse assim mas só que eu acho que é a realidade não vai ficar não só me fala o que que você achou do meu cabelo assim com babyliss ela tava escovando dente ela tava escovando dente e vai voltar aqui para dar o depoimento dela do meu cabelo eu acho que não deu certo não sei explicar que ele encheu muito e não ficou babyliss com a presença dormiu com ele molhado e tá bem bagunçado olha ele não pegou babyliss então é porque meu cabelo não tá pegando babyliss eu acho que é porque eu passei prancha antes mas eu passei só ontem é melhor imagina você com os cachos igual da maísa quando era criança é isso que eu falei a maísa tá diferente então você corre a gente mas eu não sei mas ficou até legal né eu acho que é assim ó só que eu não sei se eu usaria não assim talvez um dia valeu dani é isso aí muito obrigado pelo seu depoimento vou fazer agora do outro lado pra igual aos lados vamos ver aqui porque eu menina eu me perco eu faço um lado aí eu esqueço como é que faz o outro mas eu acho que é assim ó ó vamos lá tchan 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 eu acho que eu fiquei meio tia sabe meio senhora aquela senhora que fica com bobs o dia inteiro no cabelo aí tira a noite pra ir na festinha lá no forró e aí pega sabe é isso aí ó ó caramba agora eu achei que eu fiquei meio medieval sabe época bem medieval é gente eu acho que com isso eu concluo que não dá certo ó aqui desse lado tá mais cagado que esse aqui que eu por exemplo só assim eu um lado fica um melhorzinho e o outro fica piorzão vocês também são assim eu sou muito e é isso ó eu vou fazer aqui já volto com o resultado final pra vocês de como ficou esse cabelo lindo maravilhoso e esplêndido menina eu já voltei voltei ó cedo ó tchan 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 olha o cabelo como ficou ficou jubão jubão mesmo tia zona não tô nem aí esse lado ficou muito cacheado ó ficou o próprio cacho e esse aqui ficou cagado eu vi uma uns tutoriais na internet e é isso mesmo você passa o babyliss normal só que tem cabelo que dá certo e não eu acho que é porque o meu tá curto os que eu vi os cabelinhos são maiores ó mas às vezes dá pra eu já sei dá pra fazer uma coisa que vai ficar muito bonitinho ó pera vou fazer agora vai ser o penteado do cachorro e aí depois vou orar e pedir adeus pra dar tudo certo pra ficar bonito que pelo jeito não vai ficar não ó vou tacar mais babyliss aqui surrar mais babyliss pra ver se vai dar certo e ó ficou bonitinho menina olha ah para só para eu acho que o segredo era esse eu tinha que amarrar o toco do cabelo entendeu porque tipo assim é porque tá muito cabelo quando o cabelo tá curto ele já fica volumoso aí o cabelo já tá curto aí você tem que fazer o que? que amarrar você tem que prender um pouco do cabelo é essa aí ó menina a dica de hoje vai ser essa aí olha ficou menos pior agora tá vendo olha aqui ó viu? não né? continua feio bom vou voltar aqui agora com o cabelo liso vou passar a prancha de novo o que que eu tô fazendo hoje? ferrando com meu cabelo pelo entretenimento né menina a gente faz isso então volto daqui a pouco com meu cabelo pleno do jeito que tava né? de antes lá e aí eu vou voltar com outro instrumento aí de trabalho pra testar caramba gente caramba gente sabe com quem que eu tô parecendo agora? eu tive que voltar aqui só pra falar isso com o Val Valdemort o moço menino do Harry Potter eu amo o professor lá olha isso aqui meu Deus do céu eu tô apavorada rindo de nervoso voltei menina e agora é pra ficar e vou testar esse produtinho aqui ó que esse daqui eu nunca testei na vida pra falar a verdade nunca testei nem cabelo durando nem cabelo pequeno tirando feijãozinho do dente né? acabei de almoçar e aí é ele é assim ó vamos focar aqui biriras tá focando biriras ele parece um telhado desses de amianto não sei se fala assim aquele telhado que esquenta pra caramba misericórdia telhado esquenta imagina isso aqui no meu cabelo vai queimar meu cabelo e aí eu comprei lá no Walmart dos Estados Unidos vamos testar ó logo na frente mesmo do cabelo pra ferrar com tudo tá que é isso gente entende ó não tô entendendo eu vou testar esse trem na parte de baixo do meu cabelo porque esse negócio aqui você tá entendendo? gente pera aí ó vamos testar com a parte de baixo por quê? porque se queimar a parte de baixo minha filha antes é de baixo do que é de cima do meio então pra não falar que eu sou né pra não falar que eu sou sem graça ó vou pegar isso aqui sapecar nossa deus o negócio agride seu cabelo de um jeito ele te bota seu cabelo num canto ó vamos testar aqui e um dois três quatro cinco mil queremos a dengue longe do Brasil amém esse negócio tu ricou meu cabelo olha aqui olha aqui olha que isso Brasil do céu olha e aqui na frente olha olha fica parecendo o cabelo da Barbie quando você faz várias trancinhas e aí depois você tira dias depois e o cabelo dela fica pra sempre assim meu Deus do céu olha isso olha isso olha isso gente eu tô apavorada não vou fazer isso aqui no meu cabelo não ó já testei ó ó meu Deus só vê o brinquinho saindo aqui no meio do cabelo ó caiu eu tô muito chocada com isso olha isso eu tô sem saber eu tô sem saber por que a pessoa usaria esse trem por quê eu não tô entendendo eu sinceramente não entendo por que a pessoa usaria isso aqui esse trem pra eu tirar do meu cabelo misericórdia gente é sério a textura do cabelo fica muito estranha olha porque parece que queima ele que queima mesmo e aí parece que o cabelo é um cabelo de plástico é isso parece que o cabelo é de plástico e aí eu pego e queimo ele eu acho chique imagina ia ser estiloso mas só que eu não vou fazer isso aqui tudo no meu cabelo não olha eu tô muito chocada com isso ah então tá bom eu vou lá fazer uma então tá bom eu vou tacar a prancha aqui em cima pra voltar com a terceira coisa mas essa aqui eu não aprovei não primeiro eu já não tinha aprovado porque não ficou bonita no meu cabelo mas assim o babyliss é muito bom eu usava ele antes daí ele é muito bom esquenta e fica o cachinho bonitinho agora esse aqui esse é tanto né hum deixa eu ir lá hum voltei agora com esse apetrecho aqui menina esse apetrecho esse daqui eu amo eu amo 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 e eu usava sempre só que aí depois que eu cortei cabelo não usei ainda inclusive eu vou fazer um videozinho no insta e provavelmente eu vou ter soltado uma foto e um videozinho por quê? porque eu vou fazer ele agora né no caso eu vou experimentar depois eu vou fazer um videozinho lá pro insta depois a foto só que esse video vai sair depois no canal então se você não me segue vou continuar fazendo aquele merchanzinho vai lá menina me segue vamos ser super amigos lá e vamos lá ó eu vou começar fazendo aqui em cima ai meu couro cabeludo ah cuidado ah ficou chique vamos passar aqui em cima também ai esses aqui menina não tem segredo não igual eu fazia quando eu tinha cabelo cabelo coisado sabe cabelo grande saia tacando em tudo quanto é lugar porque não tem segredo é só sair tacando trem e fazendo e mexa por mexa segurando nas mãos de Deus porque as vezes sai feio mas as vezes também sai bonito quando sai bonito a gente o que? glorifica de pé e quando sai feio a gente senta e chora e aceita também olha mas até então tá saindo fofo ah sério tá muito bonitinho olha isso aqui bonitinho bonitinho fazer aqui embaixo também ai e fazer aqui tudo atrás na frente pra ficar bem chique bem bacana e fashion fecha uns olhos pra não rir ó que fofo que ficou sério sério já comenta aí embaixo também qual você gostou mais se foi o babyliss se foi o regaça cabelo que eu apelidei ele assim ou esse aqui que é as ondinhas que eu não sei se chama ondinha mesmo mas eu acho que é ondinha é é ondinha né porque ele dá umas ondinhas não vou apelidá-lo de mar porque o mar tem ondas olha menina eu gostei ficou aquela coisa meio rau selvagem olha menina eu gostei ficou aquela coisa meio rau selvagem sabe leoa juba achei chique meu cabelinho assim ó ai eu gosto eu gosto olha como é que ficou bacana ó hum e ai se amarrar vamos ver como que fica porque eu gostei da coisa lá do amarrar sabe vamos averiguar pra ver como fica a menina olha ficou fofo olha aqui olha aqui bonitinho que ficou gostei muito e pra mim esse aqui ganhou como o mais legal o melhor e que deu mais certo no meu cabelo né porque pode ser que você já usou um desses e mais legal no meu cabelo hum bom pode ser que você já usou algum desses que ficou melhor no seu cabelo só que assim no meu cabelo o melhor assim que eu achei foi esse aqui foi esse com certeza e é isso foi esse o vídeo espero que tenham gostado deixa muito like comenta aí embaixo qual foi o melhor comenta aí embaixo na sua opinião qual foi o melhor qual você usaria ou qual você já usou quero aí interagir com vocês conversar com vocês então é isso se inscreve no canal se ainda não é inscrito ative o sininho de notificação me segue no instagram tchau tchau hehehe tchau 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 tchau